Boa noite, meu nome é Berenice Batista, tenho 73 anos, vou contar para vocês um acontecido sobrenatural, que eu vivi quando tinha 19 anos, nesse tempo eu morei no interior do Paraná, em uma pequena cidade do interior de Curitiba, eu era casada há pouco tempo, uns dois meses, e como ainda não tínhamos casa, estávamos morando com minha avó, meus pais haviam falecido em um acidente de carro, quando eu tinha apenas um ano, meu tio viajava muito devido ao seu trabalho de vendedor, praticamente só víamos ele a cada duas ou três semanas, então a maioria dos dias era só eu e minha avó e meu esposo, sempre que aparecia uma casa à venda para irmos ver, a minha avó dizia que ali era nosso lar e que não precisávamos de outro lugar, mas nós sempre dizíamos que ali era a casa dela, que amávamos ficar ali com ela, mas que queríamos o nosso canto, um dia meu tio conseguiu duas semanas de folga e estava voltando para casa, quando perdeu o controle do carro e veio a falecer, foi terrível para nós, principalmente para minha avó, depois disso ela parou de sorrir por um bom tempo, até que um dia eu a peguei no meio da noite, dando gargalhadas na sala, eu fui e perguntei se estava tudo bem, e ela me disse sim, agora vai ficar tudo bem, juntos como sempre fomos, eu não entendi no momento, mas conforme os dias passaram, fui percebendo mudanças nela e na casa, ela cantarolava pela casa e voltou a cozinhar, coisa que ela não fazia há algum tempo, eu chegava do meu serviço um pouco antes do meu marido e já encontrava a mesa arrumada para o jantar, num desses dias eu entrei pela porta da cozinha, pois estava carregando umas sacolas de compra, assim que cheguei na porta, escutei vozes de pessoas conversando, abri a porta, mas só tinha minha avó e ela me olhou com um sorriso, procurei pela cozinha para ver quem estava ali, mas não tinha ninguém, perguntei com quem ela conversava e ela só me disse, com meus filhos, na hora eu não entendi, mas quando estava tomando banho, voltei a pensar no que ela disse e me lembrei daquela noite que ela ria muito na sala e me veio um arrepio, sim, naquela noite tinha mais pessoas rindo, mas só tinha ela na sala, meu marido chegou e veio com uma novidade, que a casa que a gente tanto queria estava à venda e que o banco aceitou o financiamento, fiquei tão feliz que na hora até me esqueci do que havia acontecido na cozinha, no jantar contamos para minha avó, achando que ela ia ficar feliz, mas ela se levantou e saiu sem dizer nada, tentei ir atrás dela, mas ela se trancou em seu quarto e não quis me ver e nem me ouvir, no dia seguinte era sábado e como sempre dormíamos até um pouco mais tarde, já eram umas 10 da manhã quando me levantei, meu esposo continuava dormindo, fui até o banheiro e senti muito frio e percebi um cheiro ruim, comecei a andar pela casa e os vasos de flores que a noite passada estavam lindas, mas estavam mortas, secas, fui andando pela casa, tudo estava cheio de poeira, a cozinha estava com um cheiro horrível, com restos de comidas estragadas e muitas paradas andando por tudo, não entendia o que estava acontecendo, tudo estava estranho, nem parecia que na noite anterior eu mesma tinha limpado a cozinha, me virei assim que senti uma presença, mas não havia ninguém, mas um vento gelado corria pela casa e o mais estranho é que estávamos no meio do verão, olhei para fora e vi minha avó sentada, conversando sozinha, mas quando abri a porta ela me chamou para sentar perto dela, assim que sentei em um banco próximo dela, me abraçou e me contou, sabe quando seus pais viajaram naquele dia do acidente, eu prometi cuidar de você, que nunca deixaria você sair desta casa e que aqui seria seu lar para sempre e sempre quando seu tio saia de viagem, ele me pedia o mesmo, para cuidar de você e de seu esposo, agora você e seu esposo querem me deixar sozinha, não vou conseguir cumprir a promessa que fiz para meus filhos e eles estão muito bravo comigo, eu olhei para ela e para onde ela apontava e com os meus próprios olhos eu vi três vultos sentados no chão, esses vultos se materializaram e eu pude ver um casal que estava abraçado, esses eu só conhecia por fotos, eram os meus pais e o outro era o meu tio, eu não conseguia entender o que eles falavam, minha avó percebendo a minha cara de confusão, então ela me disse que eles estavam muito bravo com ela, por ela não ter conseguido cumprir a promessa de manter todos juntos naquela casa, por isso ela não ia poder mais vê-los, nesse momento meu esposo saiu pela porta da cozinha, todo feliz com uma xícara de café nas mãos, dando bom dia para nós e se sentou bem no lugar onde estavam os espíritos, mas que já não estavam mais ali, haviam sumido, entrei assustada e correndo para dentro de casa e tudo estava normal, nem o cheiro ruim, nem poeira, nada, voltei para fora e vi minha avó se levantar sem dizer nada, passou por mim e entrou na cozinha, olhei para meu marido e vi que ele nem percebeu o que estava acontecendo, entrei e fui direto para o quarto da minha avó e lá ela chorava então eu a abracei e disse que ela não precisava chorar, que ela não ia ficar sozinha, que ela ia para a casa nova com a gente, que o plano sempre foi esse, pois aquela casa era muito antiga e distante de tudo e a avó teria mais assistência futuramente, outra casa era perto do comércio, de escola, de hospitais, mas minha avó me olhou assustada e disse que jamais poderia deixar a casa, que eles não iam permitir, ela nem terminou de dizer isso e tudo ficou escuro, um forte baque foi ouvido, abri meus olhos e já era claro e um grito de socorro foi ouvido, levantei correndo e fui às pressas para a cozinha uma cena horrível, meu esposo espatifado no chão, com a perna dobrada para trás, provavelmente de quebrada, ele havia escorregado em algo e caído, levei ele para o hospital e foi confirmado que sua perna estava quebrada